Olha aí, olha a famosa... Elizabeth. Elizabeth, tá gostando e tá assistindo, me conta aí como você veio pro meio. É uma sensação assim, é uma experiência inacalculável. É uma coisa que eu nunca vou esquecer, eu vim com meu filho, assisto jogos, assisto vocês, assisto gaulês, e hoje é uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Aí veio com o filhão, tomando um Danonezinho. Um Danone, é óbvio. Vieram do Brasil mesmo? Não, eu moro em Portugal e ele mora na Irlanda. Tá ali com o McLaren do lado. Que legal, e tava aqui ontem? Não, aqui não, a gente comprou o ingresso pra hoje e amanhã. Aí. Eu queria... Ah, F. Queria a Fúria, né? F. Ela lá não veio. Qual jogador que você mais gosta da Fúria? Adivinha? Hum... Fallen? Fallen, né? Fallen aí, ó. Então manda um recado aí pro Fallen. Fallen, não deu pra essa, mas na próxima a gente, ó... Tá contando com você, hein? Que rainha, hein? Tá bom, tá aí. Tá aí, rainha Elizabeth. Obrigado, Elizabeth. Sabe muito, tá aí, ó. Sabe muito. Eu vou morrer de inveja. Aí, aí, aí. Onde é esse, hein? Tão com o filho? É, aí, ó. Tivecedora da Fúria aí. Vamos dar um rolê ali pra frente? Vambora, vambora. Oi!